Boa tarde, Orlano. Boa tarde, Falcão. Estamos aqui para fazer a divisão da Dejurgação ao Estreito. Como sempre, vamos para o último jogo. A derrota contra o Angra Bassetti aqui no nosso pavilhão. Marcarmos 95 pontos. Como é que se justifica o resultado de isso? Pois, geralmente com 95 pontos ganhamos o jogo. Isto deveu-se à extrema eficácia da equipa adversária, principalmente dos jogadores estrangeiros que eles têm e dos jogadores portugueses também tiveram uma percentagem em cima da média. Esta é a razão com que eles conseguiram marcar mais pontos que nós. Esta derrota, podemos dizer que complicou muito as nossas contas? Sim e não. Tudo depende de nós. É evidente que se tivéssemos esta vitória as coisas ficavam melhores para nós. Temos de continuar o nosso trabalho, temos muitos jogos ainda para ganhar e dar intrusamento aos novos jogadores e penso que vamos conseguir nos nossos objetivos. Nesta primeira fase faltam dois jogos. O próximo vai ser já neste sábado, às 15h no Estoril e depois recebemos aqui o Maranhense. Podemos dizer que são dois jogos de grau de dificuldade difícil. Torna-se difícil quando se aproxima agora do final desta segunda volta. Tanto o Estoril como o Maranhense à partida são equipas que pode interessar o resultado. O Estoril à partida será uma das equipas que fica no Down 4. O Maranhense ainda está a tentar apurar-se nos quatro primários, mas eu penso também a uma equipa que tem grandes probabilidades de ficar no grupo de baixo. Por isso estes dois resultados vão certamente ser importantes. O Cleiton no jogo do Keluz, tal como nós tínhamos falado na semana anterior, ele foi usado fora de uma posição que não seria a mais natural. Mesmo assim mostrou e foi capaz de depor alguma coisa em campo. Agora, a encaixar melhor e a tirar também partido do matchup do adversário, ele conseguiu, como tu dizes, ele varreu a tabela, tanto no ofensivo como no defensivo, transições para o ataque, minimizou turnovers, encaixou-se melhor. Portanto, mostrou já entrosamento e isto só tem a tendência a progredir. Em relação ao outro jogador que joga numa posição de perímetro, ainda está, e foi o segundo jogo que fez, ainda está num processo de adaptação, tanto a equipa a ele como ele à equipa, tem características diferentes, mas ainda assim, num jogo como o da semana passada, um jogo corrido, muito rápido, de muito choque, muita penetração, muita luta, ele mostrou coisas boas. Agora é uma questão de, lá está, toda a gente perceber e ganhar uma certa química para facilitar os passos, as penetrações, os lançamentos, e mesmo na defesa, talvez, onde nós esperaríamos mais dele, não foi propriamente uma mais-valia, mas também já deu algumas indicações daquilo que poderá ser. Portanto, eu acho que só há aqui espaço para progressão. Eu disse para terminar, e aproveitando, estamos a falar dos reforços, ainda esperam por mais algum reforço? Temos mais alguém sem vista? Alguma oportunidade? Ou o plantel está fechado e é com estes fãs à luta pela manutenção? Não, o plantel está fechado. A esta altura não se pode considerar que venham mais jogadores, não é? Portanto, o plantel está fechado, os papéis estão definidos, as regras estão editadas, e agora é só uma questão de concentração e focar-nos num objetivo, porque isto ainda tem muito para contar. Obrigado e até sábado. Até sábado.